Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre conta para estrangeiros aqui no Brasil. Se você é residente aqui no Brasil, você também pode abrir contas em bancos digitais e também em bancos tradicionais. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muito pedido aqui no canal para que eu falasse referente às contas para estrangeiros aqui no Brasil. Será que vocês podem abrir conta aqui no Brasil sendo estrangeiros? É, se você então veio aí de qualquer país para residir aqui no Brasil, para viver aqui no nosso país, vocês são muito bem-vindos aos bancos digitais e bancos tradicionais também. Eu vou mostrar para vocês quais são os documentos que os bancos pedem e vou mostrar alguns dos bancos que aceitam estrangeiros aqui no Brasil para abrir conta corrente. Bem, se você é estrangeiro e você é residente aqui no Brasil, você está legal, né? Você veio para cá, agora você está com a documentação legal aqui no Brasil. Você precisa apresentar os seguintes documentos. CPF, Cadastro Pessoa Física, que é o documento onde os bancos vão fazer consultas se vocês estão negativados em alguma instituição financeira devendo aqui no Brasil ou não. Um comprovante de residência no seu nome ou, se estiver em nome de terceiros, você pega uma folha branca de sulfite e coloca, escreve o próprio punho, que você reside neste local através com o nome da pessoa que está, no caso, residindo com você. Então, seria mais ou menos uma folha em branco. Você escreve eu, fulano de tal, sou morador do endereço tal, 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 tal. Por ser verdade, eu firmo o presente e comprovo a minha veracidade da informação neste documento. Assina, coloque seu RG e seu CPF e manda para a instituição financeira aceitar esse documento como comprovante de residência. Caso eles peçam para você autenticar em cartório, assim você deverá fazer, tá bom? Bom, comprovante de renda é o comprovante que você recebe seu salário mensal aqui no país. Então, na empresa que você trabalha, você vai estar registrado, você terá, então, um documento comprovando que você mora aqui e trabalha aqui no Brasil, tá bom? O visto de permanente ou temporário aqui no país deverá ser apresentado também, tá certo? O documento de identificação, tá? Pode ser o passaporte ou a carteira nacional de estrangeiro, tá certo? Caso a sua CNE não for emitida ainda, você pode apresentar a sua requisição, tá bom? Serve também, tá bom? Então, você tendo essas documentações, né, lógico, sendo estrangeiro residente aqui no Brasil, né, você tem condições de abrir conta nos bancos, também conta poupança, conta corrente para fazer investimentos também aqui no Brasil, tá? Agora, caso você queira abrir uma conta, né, e mandar o dinheiro para o seu país, e se você tiver conta em um desses bancos que eu vou falar em seguida, você pode também ter a conta internacional, tá? Com essas instituições financeiras que eu vou falar agora em seguida, tá? Então, você pode abrir conta hoje, né, pelo Santander, tá? Pelo Banco da Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil, pelo Itaú, tá? Tendo essas documentações, você consegue, então, por esses bancos que são os tradicionais. Banco Brasil, Banco da Caixa, Banco Bradesco, Banco Santander e Banco Itaú, tá? Se você estiver em outro estado, por exemplo, em Brasília, provavelmente o Banco BRD de Brasília abre também, tá? Se você mora no Nordeste aí, o Banco do Nordeste, provavelmente com essas documentações também vão abrir, tá? Agora, bancos digitais. Se você quiser abrir uma conta em um banco digital que não tem agência física, mas que você tem um atendimento 100% digital, né, então você tem a opção do C6 Bank, que é um banco digital, é um novo banco aqui no Brasil, no país, ele é um banco 100% digital, onde você tem aí tudo que uma conta corrente tem, né, o C6 Bank tem também. Você tem investimentos, você tem aí cartão de crédito, nível superior, você pode ter um cartão estándar, sem anuidade nenhuma, você pode ter um cartão Black Carbon Internacional, né, que pontua 2.5 por dólar gasto, e você pode acessar as salas VIPs, no caso Mastercard Black gratuita com esse cartão, e 4 acessos gratuitos com Black Carbon pelo programa Longe Key, isso pelo C6 Bank. Além de fazer pagamento de contas, transferências, você pode ter, fazer depósitos, empréstimos, ter limite na conta, você pode ter o cartão com limite, logicamente, né, e todos os benefícios que nós temos com o C6 Bank, vocês também podem ter abrindo conta com esse banco. Além de, agora em janeiro, vai estar disponível a conta global para todo mundo solicitar, né, quem tem o cartão Carbon pode ter uma conta internacional, e você poder ter transferências para fora do Brasil, usando essa conta internacional. Quem tem o cartão Carbon não paga nada com o cartão débito fora do Brasil, tá, e quem tem o cartão Standard depositando um valor na conta global, poderá receber o cartão também, tá certo? A segunda opção de um banco digital muito bom também, é o Banco Original Digital. Esse banco você tem acesso a todas as informações de uma conta corrente, pode escolher até quatro tipos de cartões diferentes um do outro, então, o Internacional, o Gold, o Platinum e o Black, Mastercard, tá, também os benefícios da bandeira. Tudo que você faz com o cartão débito e crédito, volta para você uma parte em cashback, você pode fazer o pagamento, transferências, levar o salário, cheque especial, empréstimo pessoal, fazer investimentos, previdência, seguros e tudo mais. Logicamente, quem é estrangeiro, fazer uma previdência não vale a pena, né? Então, tem outro tipo de investimentos para vocês fazerem aí também. Caso vocês morem em São Paulo, ou no Brasil inteiro, e quer abrir com as agentes do Banco Original, temos duas agentes aqui no canal, que é a Lucia e a Raquel, que abrem conta para vocês, independente de onde você estiver, porém, tem que ter essas documentações. Se você quiser falar com elas, me mande um e-mail, que eu mando o contato delas para vocês, também aqui no canal, tá certo? Então, tá aí para vocês as informações, para quem é estrangeiro, mora aqui no Brasil, é legal, pode ter conta corrente, conta poupança também, aqui no nosso país, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. Marcel Pinheiro, um grande abraço! Itamar Bispo Nascimento, um grande abraço! Luiz Fixa Beno, um grande abraço! Pedro Almeida, um grande abraço! Stephanie Ferreira, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus!